Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua família. Estamos em corrente de oração nesta manhã para pedir ao nosso Deus a sua proteção sobre as nossas vidas, as nossas famílias, pedir para Deus nos abençoar durante todo o dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus fale comigo, fale com você, traga um conforto e um entendimento ao nosso coração. Amado Deus, amado Pai, amado Espírito Santo, todos aqueles que pararam para ouvir esta corrente de oração estão neste momento colocando todos os seus problemas, todas as suas lutas no altar do Senhor. Meu irmão, minha irmã, dobre seus joelhos, levante suas mãos aos céus e diga, Pai, obrigado por eu poder estar nesta corrente de oração, falando contigo e tendo a certeza de que você está nos ouvindo e vai nos proteger em nome de Jesus. Diga assim comigo, sete vezes o glórias a Deus. Amado é o nosso Deus, amado é o nosso Pai, amado é o Espírito Santo de Deus. Feliz é aquele que ouve e pratica a Palavra de Deus. Feliz é aquele que anda na retidão do Senhor. Feliz é aquele que agradece a Deus todos os momentos da vida. Feliz é aquele que coloca a tua casa, o teu lar, a tua família, os teus filhos debaixo da proteção do nosso Deus. Irmãos, vamos cumprir a Palavra de Deus, vamos seguir o mandamento do nosso Deus, porque Deus nos ama. Deus quer o melhor para mim e para você. Como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ó Deus da glória, olhe para os nossos corações, para as nossas vidas. Senhor, nos guarda no dia de hoje, nos proteja. Senhor, onde a gente colocar as plantas dos nossos pés, ali o Senhor estará comigo e com todos aqueles que estão nesta corrente de oração. E o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Irmãos, faça comigo agora a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu espero que você dê o seu like, dê o seu joinha. Assim o YouTube vai levar esta oração para muitas mais pessoas. Nos ajude dando o seu like, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai orar conosco todas as manhãs, todas as noites. Ao meio-dia tem a corrente do Salmos 91. Às seis da tarde tem a corrente do Salmos 23. À meia-noite tem o clamor da madrugada. Venha para o nosso canal, fique no nosso canal, ouça as nossas orações até o final. Indique elas para amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook. Nos ajude a crescer este canal que fala de Deus. Agradecemos a todos que estão colaborando conosco, estão nos ajudando a manter este canal no ar. O nosso muito obrigado pela tua doação, pela tua contribuição. Tem nos ajudado muito a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a batalha espiritual nos coloca em confronto com o inimigo. E você sabe quem é o inimigo. Ele pode ser invisível, mas ele é real. E ele tenta de todas as maneiras nos derrubar no dia a dia. Muitas vezes, amados irmãos, Deus nos livra de muitas coisas. Nos livra de doenças. Nos livra de atropelamentos. Nos livra de oração contrária. Nos livra de setas do maligno. Setas de pessoas que têm inveja de nós. De pessoas que querem o nosso mal. Que não querem o nosso bem. Então a batalha espiritual, amados irmãos, ela é muito grande. E ela ocorre 24 horas por dia. Ela é invisível. Mas ao mesmo tempo é muito real. Precisamos saber como o inimigo nos ataca. E nós temos que nos preparar diariamente para esta batalha. Quando enfrentamos uma luta e não estamos preparados, ficamos em perigo. Mas Jesus se faz presente nas nossas vidas. Deus se faz presente nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus se faz presente nas nossas vidas. Diga sim, amados irmãos. E coloque nos comentários se você quiser. Deus me protege de toda batalha espiritual. Eu repito, Deus me protege de toda batalha espiritual. Amados, vá em paz. Vá na presença de Deus. Que o seu dia seja abençoado de vitórias, de glórias. Que o sangue de Jesus esteja nos lavando do alto da cabeça até as plantas dos nossos pés. Um bom dia. Bom dia para você, para seus filhos, para sua família. Bom dia para todos. Bom trabalho, bons negócios, boas vendas. Fique na presença de Deus. Orando e vigiando o tempo todo. Diga sim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.